O Sete Pecados Capitais, a Fúria de Edimburgo, parte 1, foi lançado hoje na Netflix e eu já dei uma conferida. Já vou logo adiantando que eu gostei do filme. Logo quando o trailer foi lançado, a coisa que mais chamou a atenção foi a animação 3D. Algumas pessoas não gostaram muito na época, né? Apesar de eu não ter nada contra a animação 3D, admito que eu também não estava achando muito bonito o que a gente viu nos trailers, né? Mas, se eu quero dizer que eu fui surpreendido positivamente. Principalmente nas cenas de ação, as cenas de ação ficaram muito boas. Acho que o ponto alto da animação foi justamente nessas cenas bem aí. E bom, assim como foi mostrado no trailer, de fato, o design de alguns personagens está um pouco estranho. Diferente do que a gente está acostumado. Mas acho que isso não atrapalha muito. Até porque, como a maioria das animações, algumas partes vão estar mais caprichadas e outras vão estar um pouco menos caprichadas, né? Mas tudo bem. Então, se você aí começou a assistir e desistiu porque não gostou da animação, dá uma segunda chance. Até porque, se você não está acostumado com esse tipo de animação, é a coisa mais natural do mundo você ter estranhado, né? Não significa que esteja ruim. Até um conselho que eu dou pra vocês é, nunca confie muito nas suas primeiras impressões, porque, quando se vê algo novo, a reação mais natural é estranhar mesmo, é inevitável. Se você der uma chance, eu tenho certeza que você vai se acostumar. E ainda digo mais, gente. Eu preferia mil vezes que a terceira e a quarta temporada de Nanatsu no Taizai tivessem essa animação 3D bem aí, do que aquela porcaria 2D lá, né? E se for para Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse ter uma animação 2D merda, então eu prefiro que seja uma animação 3D também. Enfim, ainda tem muito pra falar sobre o filme, e esse vídeo aqui também vai servir pra complementar as análises do mangá de Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse, já que teve algumas informações importantes pra nós fãs. Mas antes de continuar, deixe aí o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho da notificação, e assim a gente vai pra análise do filme. Uma das cenas iniciais do filme foi o momento em que o Tristan faz a cicatriz na testa do Lancelot, que também foi a primeira vez que ele usou o poder demoníaco. Muito provavelmente isso aconteceu no mesmo dia do último capítulo de Os Sete Pecados Capitais, no aniversário de 10 anos do Tristan, e aproveitando que eu falei no Lancelot, nós temos ele aqui nesse filme também. Vamos fingir que ninguém sabia quem era aquela fadinha, e dizer que a gente só descobriu que era ele no final do filme? Uma coisa que ficou clara com essa participação dele é que o cara tem confiança no próprio poder, né pessoal? Pra gente que acompanha o mangá de Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse, não é tanta surpresa assim. Mas, se tem algum fã de Nanatsu Notaizia aí que não tá acompanhando a continuação, saiba que o Lancelot é o cavaleiro mais forte de todos, e isso não é nem só a minha opinião, tá? Isso é óbvio pra todo mundo, incluindo pros personagens. A gente até viu ele e o Tristan se enfrentando em pé de igualdade aí em uma parte do filme, né, no começo, mas ali é quando eles tinham 10 anos, gente. Depois daquilo, o Lancelot foi sequestrado e ficou 3 anos desaparecido, quando ele voltou, tava no nível dos Sete Pecados Capitais. O que exatamente aconteceu nesses 3 anos que ele ficou sumido ainda é um mistério, mas deixou ele muito forte. E aí, né, nesse filme, eles ainda têm os seus 13 ou 14 anos, né, por aí, e pode ser que o Lancelot ainda não esteja tão forte quanto ele tá com 16 anos, que é a idade deles atualmente. E não, o fato de o Tristan ter uma transformação demoníaca não muda esse fato de o Lancelot ser mais forte do que ele, tá? Mesmo com essa transformação, ele ainda não chega aos pés do Lancelot. Gente, se você não começou a ler ainda Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse, para de perder tempo porque tá tão bom quanto Sete Pecados Capitais. E continuando, o vilão desse filme é o Death Pierce, que apareceu pela última vez na Natsun Taisai dizendo que ia criar um reino apenas de humanos, que é exatamente a mesma ideologia que o Arthur, e é por isso que ele acabou recebendo um cajado do caos do próprio, né? O Arthur não deu as caras nesse filme, mas acho que ele deve aparecer talvez na parte 2 para já fazer um gancho com o anime que ainda vai lançar, né? Acho que o mais normal seria o Death Pierce se tornar o Cavaleiro de Camelot, não é um cavaleiro a serviço do Arthur, já que eles têm essa mesma ideologia. Mas nesse caso, acho que ele deve ter feito questão de ser soberano do próprio reino, e o Arthur quis ajudar, né? Como o Death Pierce já deve ser derrotado e deixar de ser uma ameaça já na segunda parte, acho que não tem muito o que comentar sobre ele. Acho que o que me chamou a atenção mesmo aí, gente, foi sacerdote, que jogou a maldição na Elizabeth. Acredito eu que ele possa ser aquela mesma criatura encapuzada que a gente viu no sexto capítulo de Os Quatro Cavaleiros, o Arthur meio que emprestou ele para o Death Pierce para ajudar nos propósitos dele. Agora, o que é esse sacerdote? Assim, para uma criatura tão bizarra, eu acho que ele deve ser uma cria do caos, né? Mas, no caso, não criado pelo Arthur, e sim criado antes de o Arthur virar o rei do caos. Talvez outras criaturas criadas pelo caos venham aparecendo no mangá futuramente para enfrentar Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse. Na verdade, já até aparece uma delas, né? No caso, A Dama do Lago apareceu no Antichote do Lancelot. Não exatamente é um capítulo de Os Quatro Cavaleiros, mas em algum momento deve ser compilado dentro dos volumes de Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse. Mas, se esse sacerdote não for a mesma criatura do capítulo 6, então ele já deve ser derrotado pelo Lancelot no próximo filme, né? Já que o Tristan é o protagonista, ele deve enfrentar o Death Pierce e o Lancelot o sacerdote. E a gente sabe, né? Que se o Lancelot enfrentar o sacerdote, ele vai matar o cara, senão o Arthur já teria conhecimento de alguém tão forte como o Lancelot quando eles se enfrentaram nos capítulos recentes do mangá. E além do fim do confronto, outra coisa que deve acontecer no próximo filme é o início dos Quatro Cavaleiros do Apocalipse, mas não os quatro juntos, mas o início da profecia, né? Já que começou com uma profecia do Rei Bartra, no fim da parte 2, a profecia deve ser feita e a gente vai ver o Tristan e o Lancelot descobrindo que eles são cavaleiros da profecia. E ainda falando sobre o Lancelot, não tem jeito, gente, o Lancelot é sempre mais interessante. Ainda falando sobre o Lancelot, o Ban aparece num momento do filme se perguntando onde é que o Lancelot está, né? Gente, ele não sabe que o Lancelot já voltou? O Lancelot voltou em segredo? Ninguém ficou sabendo que ele voltou? Ou ele sabe que o Lancelot já voltou de onde ele estava preso, mas como o menino não aparece nem da notícia, ele está preocupado? Sim, já teve uma parte no mangá que dá a entender que o Lancelot não vai muito com a cara do próprio pai, né? Eu queria saber se tem um motivo profundo pra isso, ou se é só porque o Ban é meio vagabundo e preguiçoso mesmo, então o Lancelot não tem muita consideração por ele, não sei. Talvez o Lancelot simplesmente não volte pra casa porque talvez ele se envergonhe pelo que aconteceu com a Jericho, né? Eu realmente não sei, eu tô curioso pra saber o que aconteceu entre esses dois. E sobre os outros pecados capitais que aparecem no filme, o Gotha parece ter bastante tempo livre, então acho que nesse filme ele ainda não tinha fundado o vilarejo de Dalflares, pra quem não sabe é um vilarejo de demônios. Além disso é legal ver que o Gotha e o Tristan são bons amigos, o Tristan é um grande admirador dos sete pecados, então acho que ele deve se dar bem com todos. A gente também viu o Adiane e o King e descobriu que eles têm mais de um filho. Sim, pelo menos na versão dublada eles falam no plural, né? Acredito que esteja certo. Eu tô achando que não vai mostrar eles na parte 2, então é um mistério que vai ficar pro mangá mesmo. Podem ser gêmeos ou não, não tem como saber. Mas olha, já que essa história é baseada nas lendas Arthurianas, pode ser que eles também tenham o nome de Cavaleiros da Távola Redonda, né? Eu tentei me lembrar de alguns irmãos das lendas, e acho que pode ser Balin e Balan, que nas lendas são grandes guerreiros, só que não foram da Távola Redonda porque morreram antes de o Arthur ganhar a Távola. Tem também Blamores e Bleoberis, que são os sobrinhos do Lancelot nas lendas. É um pouco difícil de dizer, gente, porque Dianne e Arlequin são personagens que não existem nas lendas, então é mais fácil que os filhos deles também não peguem essa inspiração. Eu acredito que toda essa treta que aconteceu na parte 1 e vai acontecer na parte 2 foi o que fez Lyones e o resto de Britânia descobrirem sobre a ameaça de Camelot. Antes disso, eu acho que eles ainda não tinham noção do que o Arthur tava tremando. E por fim, o meu veredito é que eu gostei do filme, mas vocês também não acham que não dava pra ter mandado um filme só, não? Ao invés de dividir em duas partes? Gente, esse filme aí é minúsculo, não tem nenhuma hora. E se eles têm dinheiro pra fazer dois filmes pequenos, então acho que eles também devem ter dinheiro pra fazer um maiorzinho, né? Então eu não entendi direito essa decisão deles. A não ser que o segundo filme seja grande, né? Então eu entendo. Mas eu acho que não, acho que eles simplesmente decidiram, sei lá, dividir em um filme de quase uma hora e outro filme, sei lá, de uma hora. Mas dava pra ter juntado e feito um filme de duas horas. Seria bem melhor. E deixa aí nos comentários o que você achou do filme, o que você acha que vai acontecer na parte 2, quais são as suas expectativas sobre a influência desse filme pra O Mangá dos Quatro Cavaleiros do Apocalipse. E tchau, um beijo, até a próxima.